E aí, torcida do Tricolor mais amado do mundo! Como vocês estão? Tudo belezinha? Bora saber do nosso time? Salve nação ligada no Tricolor mais amado do mundo! Depois de um jogo eletrizante o nosso São Paulo acabou empatando em 2x2 com o Fluminense, no estádio do Morumbi, jogo esse válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O autor de um dos nossos gols foi o Patrick, ele lamentou esse placar, mas destacou que agora é preciso levantar a cabeça. Ele disse o seguinte, é trabalho. Estamos trabalhando e se dedicando para aguentar o máximo fisicamente essa temporada, que é muito difícil. São muitos jogos, tivemos um jogo muito intenso no meio de semana. Hoje enfrentamos o Fluminense, que te obriga a usar o físico. Tem qualidade para trabalhar, saímos atrás, viramos o placar, mas infelizmente tomamos o gol de bola parada. Sofremos com a posse de bola deles e isso talvez tenha dificultado a partida. É levantar a cabeça, lamentar o empate, mas continuar trabalhando porque o campeonato é longo e temos um objetivo, terminou ele. Com esse resultado, o nosso Tricolor deixou escapar a chance de encostar no G6 da competição, que é a zona que dá acesso para Libertadores. Continuamos na oitava colocação, com 23 pontos, temos 5 pontos a menos que o time das Laranjeiras, que aparece na quarta colocação. Olha, foi um jogaço. Mesmo com muitos jogadores novos escalados, o nosso São Paulo jogou bem, e o Patrick jogou muito, além de fazer o nosso segundo gol. Todos nós lamentamos o empate em casa, mas pelas circunstâncias, foi um resultado razoável, e o campeonato é grande, então ainda tem muito chão. O problema é que esses pontos podem fazer falta no futuro. E vocês nação, o que acharam da atuação do São Paulo no jogo de ontem? Fiquem à vontade para comentar, e bora trocar aquela ideia de sempre. Aproveita e deixa também sua curtida para incentivar nosso trabalho. E se inscreva, pois nosso canal ainda é muito novo e precisa da ajuda de vocês para crescer e se tornar grande, digno do tamanho da tradição e história do Tricolor mais amado do mundo, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto para trazer mais notícias do nosso São Paulo para você. E agora tá aparecendo um outro vídeo que você vai gostar de assistir. E nunca se esqueça que, é nóis Tricolor!